Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que tá tudo bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é mostrando a vocês algumas cumprinhas que eu fiz de produtinhos, né? De diversos tipos de produtos diferentes e falando de três produtos do momento que não gostei, que comigo não funcionou, meninas. Então, eu vou começar pelos que eu não gostei, que é poucos, e depois eu mostro as cumprinhas, tá? Mas antes de tudo, se vocês puderem dar um ok nesse meu vídeo pra ajudar, né? E se inscrevam no meu canal, as meninas que não são ainda inscritas, tá? Pra acompanhar todas as novidades. E ativem o sino, ok? É tanta coisa, né meninas? Mas é pra ajudar na divulgação, né? Quanto mais coisa, melhor. E se puderem divulgar também nas redes sociais de vocês, fico muito agradecida, tá? E vamos lá, né? Ao vídeo, senão vai ficar muito grande. Então, meninas, a primeira coisa que eu comprei que há algum tempo faz e não gostei, vou mostrar a vocês. É esse batom aqui. Ele é da Astor. E eu não gostei, meninas. Tanto é que eu nem usei tanto. Ele tá por aqui, assim, ó. Mais ou menos, por aqui. Quase cheio. Ele é um pouco brilhoso, como ele faz a função de batom e brilho ao mesmo tempo, de gloss, né? Mas ele é muito pegajoso, meninas. Quando passa, fica aquela coisa grudenta na boca. Não gostei, estranho ele. E não tem uma boa fixação, não dura, sai muito rápido. Então, esse aqui, pra mim, não funcionou, não gostei. Reprovado. Um outro produto que eu não gostei e que, pra mim, também está reprovado. Esse corretivo aqui. Vou mostrar pra vocês. Da Covergirl. Covergirl. Uma coisa assim. Covergirl. O nome. Então, eu não gostei, porque ele é em bastão. Tanto é que ele tá novo ainda, tá vendo? Tem ainda muito ainda a usar. Mas eu não gostei. Não gostei porque eu prefiro mais aqueles que são líquidos. Eu penso que fixa melhor. Esse aqui em bastão, na medida que vai passando, pensa que remove a base. Não sei. Não gostei. Comigo não funcionou. E um produto que está, meninas, reprovadíssimo pra mim. Que eu não gostei, não indico a ninguém. É horrível. O produto é esse protetor térmico aqui da L'Oreal. Ele até pode proteger o cabelo, sim, da temperatura. Mas, meninas, esse produto tem um odor horrível. Sabe aquele odor que você passa no cabelo e todo mundo, ai, que esquifo, que horror, que cheiro horrível é esse? O que é que tá acontecendo? Afasta todo mundo de você. Bom, tem uma vantagem, né? Pra vocês que andam de ônibus, se quiser que ninguém se sente perto de você, é só colocar esse produto aqui. Ninguém vai sentar perto de vocês, meninas. É pior do que odor de sovaco. Sabe aquele sovaco horrível? É horrível. Então, reprovadíssimo. Não gostei desse produto. Agora vamos aos produtos que eu comprei, né? Então, o primeiro produto é essa base aqui da S que eu comprei pra fortalecer as unhas. Paguei 15 francos nele. Deixa eu mostrar pra vocês. É um fortalecedor de unhas que eu tô precisando. Minhas unhas estão se quebrando muito fácil. Então, eu comprei esse fortalecedor e depois eu vi se eu gostei ou não. Comprei essa base aqui da Welty Yield. Pro meu tom de pele. Custou 5 francos com essa base. Não custou muito. Eu vou poder mostrar pra vocês agora que tá no abrir e tá fechada ainda dentro. Uma coisa também que eu comprei e que eu amei foi esse produtinho aqui da Blitz pra limpar a lente dos óculos. Amei, meninas. Porque eu não sei vocês, mas a lente do meu óculos de grau embaça tanto, tanto, tanto. E é uma gordura, não sei. Que mesmo que eu passe o lencinho de limpar, não limpa bem. Mas com esse produto aqui é uma beleza. E limpa muito. Fica próprio lúcido. Vejo tudo. E um outro produto também que eu tô amando É esse produto aqui Um sprayzinho que eu comprei e tô amando que é pra aplicar nas roupas dentro do armádio e ficar aquele odor gostoso e evitar o mofo também, né? Porque fica ali muito tempo às vezes fechado o armádio o guarda-roupa, né? Então pode criar um cheiro estranho e eu coloco esse produto aqui e fica um cheiro gostoso quando abre muito bom. Tô amando. Outra coisinha também que eu comprei pro cabelo agora é esse da L'Oreal que esse aqui meninas, é novo ele é um creme com uma mistura de óleos da L'Oreal Eu Serve e esse aqui tem um cheiro gostoso. Esse aqui realmente tem um cheiro que é um cheiro suave não incomoda ninguém Então você pode passar o creme e botar um perfume e não vai brigar os dois, sabe? O cheiro do creme com perfume é uma coisa muito suave e gostoso, realmente E eu penso que ele seja bom porque ele é a base de óleos Meu cabelo adora produto a base de óleos cabelo castilhado muito seco tem que ter muito óleo Comprei também batom esse batom aqui da Maybelline ele é um nude vou mostrar pra vocês não sei se dá pra vocês ver Então meninas com esse nudezinho aqui que eu amo usar nude pra sair durante o dia E esse aqui também da Essence eu comprei deixa eu mostrar pra vocês a cor um pouco o vinho da Essence linda a cor adoro a minha pele fica linda adoro então humm e tem um cheirinho gostoso esse da Essence muito bom e deixa o lábio nutrido é um pouco hidratante muito, muito bom mesmo E esse creme aqui de vanilha pro corpo da Victoria's Secret que eu amo então nosso corpo também precisa de cuidados especiais então eu comprei meu cremezinho que eu adoro E o último de todos é esse spray aqui da Rexona que eu adoro porque ele é pequenininho então eu posso portar dentro da minha bolsa no dia a dia né e sempre que eu ver que tem necessidade eu vou lá ó porque é difícil encontrar pequenininho assim e eu adorei porque a Rexona é a própria marca que eu adoro amo a Rexona outra marca comigo não funciona então amei amei meninas ok meninas e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas das minhas dicas dos produtos que eu não gostei também e até o próximo vídeo e pra quem não é inscrito mais uma vez se inscreva no meu canal pra não perder as novidades hein meninas e beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau